As cabezas adoram ouvir e sentir os movimentos desta brincadeira, que podem ser acompanhados com gestos que os mais crescidos gostarão de imitar. Uma criança há partidos dos dois anos irá gostar de ver o adulto fazer e quererá imitar com os seus bonecos. Um, dois, estica, pois. Três, quatro, cinco, aperta o cinto. Três, seis, sete, joga com a raquete. Oito, nove, dez, o que é que se põe nos pés? Sapatos!